Fala galerinha, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei o horário que você está me assistindo Mas estamos aí, ensinam você mais um dia, mais um defeito aí, essa Consul Cargo, 8 quilos Uma Consul bem comum aí, foi vendida muitas aí no Brasilzão inteiro aí O defeito dessa máquina aqui, o cliente consultou que ela enchia, 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 nunca parava e transbordava, vazava tudo por cima Derramava no chão, lá que ela derramou, mas o defeito já foi resolvido Nunca batia, só enchi, enchi e derramava, na centrifugação fazia certinho O defeito que já foi resolvido, mas antes de irmos para o defeito Não deixe aí de se inscreverem no canal, vai dar uma força aí para estar trazendo mais vídeos para vocês Deixe o like E mais uma dica aí Aqui ela começou já a bater, já atingiu o nível certinho Antes não batia, só vazava Vamos lá, tá? Vamos lá, antes de ir para o defeito Vou deixar aí um link aí na descrição Curso online, curso básico, fácil Para você que quer aprender ou viver de consertos de máquina Faturar inicialmente, igual eu faturei no início Somente com indicação, vizinho, parente Inicial de 2,500 a 3,500 Inicial Somente com indicação Se essa renda está boa para você Vou estar deixando aí o link na descrição do curso Curso ótimo Após aí, seus 5 anos aí Já vai triplicar esse defeito aí Com vários clientes feitos no mercado É um serviço que, uma profissão que não falta serviço Você pode ganhar dinheiro de várias maneiras com ela Então vou deixar aí o link na descrição, beleza? Vamos lá Primeiramente, eu abri aqui atrás Verifiquei a mangueira do nível Seria a mangueirinha Aquela mangueirinha siliconada Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui Tem um pedaço de uma aqui Seria essa mangueirinha Elas ressecam por tempo E racham ou escapam Escapam da peça ou do cesto Verifiquei ela Para ver se ela não tinha escapado Quando ela escapa, pode dar esse defeito Não tinha escapado Verifiquei o pico do cesto Ver se não estava entupido Quando ele entoque Também pode ocasionar esse defeito Mas o defeito era Retirei o Retirei o pressostato Seria essa peça que fica aqui Assoprei aqui E fechei E vi que estava vazando Pelas laterais aqui Não estava segurando a pressão Quando vaza, desativa E nunca atinge o nível Quando vaza o ar Nunca atinge Nunca atinge Vai ficar sempre enchendo de água Então constatei Que era o pressostato Que não estava segurando Ali a pressão O ar dreno Aí ele nunca atingia Ele tem que atingir Para começar a bater Então o defeito Era o pressostato Foi resolvido Substituído Aqui Tudo certinho O defeito foi resolvido Aqui Com uns cargos 8 quilos A 10 quilos Mesma coisa E assim por diante Beleza pessoal Valeu E assim por diante E assim por diante Já derramou Mas o defeito Já foi resolvido Nunca batia Só enchia Enchia E derramava Na centrifugação Fazia certinho O defeito Que já foi resolvido Mas antes de Irmos para o defeito Não deixe aí De se inscreverem No canal Vai dar uma força Para Estar trazendo mais vídeos Para vocês Deixe o like Mais uma dica aí Aqui 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 ela começou Já bater Já atingiu O nível Certinho Antes não batia Só vazava Tá Vamos lá Antes de ir para o defeito Vou deixar aí Uma Um link aí Na descrição Curso online Curso básico Faça Para você Para você Que quer aprender Ou viver De concertos De máquina Faturar inicialmente Igual eu faturei No início Somente com indicação Vizinho Parente Inicial De 2,500 A 3,500 Inicial Somente com indicação Se essa renda Está boa Para você Vou estar deixando Aí o link Na descrição Do curso Curso ótimo É Após aí Seus 5 anos Aí Já vai estar Já vai triplicar Esse defeito Aí Com vários clientes Feitos no mercado É Um serviço Que Uma profissão Que não falta Serviço Você pode ganhar Dinheiro De várias maneiras Com ela Então vou deixar Aí o link Na descrição Beleza Vamos lá Primeiramente Eu abri aqui Trás Verifiquei A mangueira Do nível Que seria A mangueirinha A mangueirinha Siliconada Deixa eu ver Se eu tenho Alguma aqui Tem pedaço De uma aqui Seria essa mangueirinha Elas ressecam Com o tempo E racham Ou escapam Escapam Da peça Ou do cesto Verifiquei ela É Pra ver Se ela não tinha escapado Quando ela escapa Pode dar esse defeito Não tinha escapado É Verifiquei O pico do cesto Ver se não Tava entupido Quando ele entope Também pode Ocasionar Esse defeito Mas o defeito Era Retirei o Retirei o Pressostato Que seria Essa peça Que fica aqui Assoprei aqui E fechei E vi Que tava vazando Pelas laterais Aqui Não tava Segurando a pressão Quando vaza Desativa E nunca atinge O nível Quando vaza O ar Nunca atinge Nunca atinge Vai ficar sempre Enchendo de água Então Constatei Que era o Pressostato Que não tava Segurando ali A pressão O ar Drendo Aí ele nunca Atingia Ele tem que Atingir Pra Para 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 começar A bater Então O defeito Era o pressostato Foi resolvido Substituído Aqui Tudo certinho O defeito Foi resolvido Aqui Com os cargos 8kg A 10kg Mesma coisa E assim Por diante Beleza Pessoal Valeu Tchau 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 Obrigado.